Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva com os ministros do meio ambiente Isabela Teixeira e do desenvolvimento agrário Patrus Ananias. Eles vão fazer um balanço do cadastro ambiental rural, o CAR, que é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Vamos acompanhar a divulgação. Ministra, ministro, vou ser breve. Esse é uma síntese de um boletim informativo a respeito do cadastro ambiental. Próximo. Próximo. Esse é o Extrato Brasil. Aqui nós temos a área passiva de cadastro, 373 milhões em hectares, a área total cadastrada em 191 milhões de hectares, ou seja, conseguimos cumprir 51,34% da área, um total de imóveis de 1,376 mil imóveis e 516 hectares. Convém ressaltar que esses dados, a linha de base é o Censo Agropecuário do IBGE de 2006 e esses dados foram obtidos do sistema SICAR, dados agregados com os projetos de assentamento do INCRA e dos sistemas estaduais Pará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rondônia, que estão em processo de migração. Vou fazer um ajuste, Doutora, enquanto eu estava na minha sala, você estava aqui. Subiram mais 30 mil registros. Então, na verdade, esse número é 52,8% da área cadastrada, não 51,34, esse número dele é 30 de abril, dado atual na minha sala, acabei de receber de 52,8% com 196 milhões, 767 mil e 410 hectares. Vou repetir, em vez de 191 está escrito ali, 196 milhões, 767 milhões e 410, correspondendo 52,8%. Só de ontem para hoje, nesse final de semana, foram mais 5 milhões e 200 mil hectares cadastrados nesse final de semana, mais 30 mil registros, 30 mil 753, quase 31 mil registros. Isso mostra o cadastro, parece que nem imposto de renda, todo mundo correndo para fazer e esses dados estão migrando dos estados para a base nacional. Ok? Depois eu vou falar, está bom? Você vai ver os números aqui. Eu só estou corrigindo o número dele, porque o número dele é 30, essa apresentação estava feita no balanço no final de abril e eu acabei de sair da minha sala recebendo online os dados. Quantos foram antes de semana? 30 mil 753. Tá bom? Totalizando 1 milhão 407 mil 269, 1 milhão 407 mil 269 registros de imóveis cadastrados, tá? 20, perdão, 30 mil 753 foi o incremento, área cadastrada 52,8%. Tá bom? Então, aquele número ali, em vez de 1 milhão 376, passa a ser 1 milhão 407,269. Percentual passa a ser de 52,80%. Esse dado é de hoje de manhã. Mas esse 1,407 milhão é de quantos que poderiam ser, que nem a comparação para a participação de cada ano? 52%. 52%. Ah, você sabe o total de propriedade? 5,6 milhões? Sim. Tá? E do total de registros? Você vai ver ali. A gente vai mostrar para o Estado, para o região. Aí depois a gente só fez uma atualização online, porque a linha de base desse boletim é 30 de abril, porque todo dia está subindo cadastro. Então, se eu ficasse esperando, eu ia ter que fazer um relatório hoje de madrugada para poder ter um mais atual. Tá ok? Próximo, por favor. Bom, aqui são o perfil dos imóveis rurais cadastrados. É importante ressaltar que dentro da base do SICAR, ou seja, dos imóveis já migrados, o percentual expressivo dos imóveis até 100 hectares e dos imóveis até 4 modos fiscais. Cada município tem um modo fiscal, então varia de 5 hectares o modo fiscal até 120 hectares. Mas é importante ressaltar que a participação significativa dos imóveis até 100 hectares. E, digamos assim, ainda a buscar mais agressivamente os grandes produtores, quer dizer, porque os superiores a mil hectares têm uma participação muito pequena em relação ao perfil dos imóveis cadastrados. Um dado extremamente importante que o cadastro tem no final do seu cadastro, na última aba, ele tem uma seguinte pergunta. Se você tem déficit agrícola, se você tem déficit passivo, passivo ambiental, passivo florestal, se você tem déficit de reserva legal, você deseja aderir ao programa de regularização ambiental? Então, dos cadastros, 45% dos cadastros proprietários ou possuidores rurais já sinalizaram, já fizeram a solicitação de adesão voluntária ao PRA. Esse número é muito importante, muito expressivo, mostra a qualidade dos produtores e possuidores que declararam o cadastro, porque, apesar de eles terem algum passivo, eles já imediatamente sinalizam, solicitam a possibilidade de entrar no programa de regularização ambiental, ou seja, quase 50% dos cadastros que estão na base. É sempre bom ressaltar que essas são informações declaradas. Isso tudo ainda está na fase de levantamento de informações declaradas, que, posteriormente, a ministra vai colocar estratégia de validação. A área total de imóveis no SICAR são em torno de 103 milhões de hectares. Já identificamos, numa busca que fizemos do Banco de Dados, 38% de remanescente vegetação nativa. Reserva legal 20 milhões, 20%, reserva legal com vegetação nativa. Isso também é um dado muito importante, que, dessa reserva legal, desses 20 milhões, 13 milhões possuem vegetação nativa. Ou seja, os produtores e possuidores estão colocando a reserva legal aonde deveriam colocar? Nos remanescentes de vegetação nativa. Ou, podemos inferir, os outros 35% estão colocando em área de regeneração. Mas esse número é muito importante, muito sólido, do ponto de vista ambiental. Em APP, do vegetação nativa, tem 4,8 milhões de hectares, sendo que 67% das APPs declaradas também estão cobertas com vegetação nativa. Vale ressaltar que a APP pode ter a área consolidada, um pia de navegação, um paiol, uma casa. Então, demonstra, mais uma vez, do ponto de vista ambiental, é uma grande vitória do cadastro poder identificar que 67% das APPs declaradas estão com cobertura de vegetação nativa. Próximo. Esse é um mapa interessante, vou tentar ser o mais didático possível. Esse povoamento em azul à esquerda são os imóveis já na base do sistema. O estado do Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo são os sistemas estaduais. Então, não consigo ver o banco de dados deles ainda. No final de maio, esses estados estão migrando para o SICAR. Então, esse povoamento em azul é toda a distribuição dos cadastros já na base do SICAR. Observe o estado do Mato Grosso. O vazio do Mato Grosso aqui são áreas indígenas, ou seja, aqui é a Xingu, aqui ao norte, essa pontinha aqui é a Apiacais. Então, fizemos um casamento entre apovoamento de cadastros no CAR e as florestas públicas, terras indígenas e unidades de conservação, para demonstrar aos senhores a possibilidade de termos um conjunto de imóveis rurais associados à questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O segundo mapa, o segundo conjunto de mapas, ele é uma representação gráfica, e eu queria, de novo, ressaltar a importância do bom cadastro. Em verde, são as áreas de vegetação nativa, remanescentes, as APPs e reservas legais cadastradas. Eu fiz um zoom numa propriedade qualquer. Observem, essa parte verde aqui são as reservas legais, aqui tem um APP, está vendo? Tem um curso de água aqui, um rio com afluentes. Todo o verdinho, ou seja, esse curso de água, de um zoom de um imóvel qualquer aqui, demonstra que a APP está coberta com a vegetação nativa, as reservas legais estão colocadas nos imóveis rurais, e algumas propriedades, de fato, não têm reserva legal, certamente estão optando por um programa de regularização ambiental. Então, isso é um zoom de uma propriedade, de um conjunto de propriedades, para demonstrar a possibilidade de ter uma avaliação mais precisa dos remanescentes de vegetação nativa. A ministra Isabela determinou, e que a gente fizesse agora o nosso próximo desafio, é gerar um algoritmo de varredura para que a gente possa sinalizar para os produtores e possuidores a formação de corredores ecológicos, ou seja, tentar recomendar, orientar o produtor e o possuidor, na medida do possível, que ele junte as reservas legais para gerar conectividade e corredores ecológicos. O mapa à direita pega as áreas de vegetação nativa remanescente com as unidades de conservação, para demonstrar a contribuição, o incremento, dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, adivindo o Cadastro Ambiental Rural, que está reconhecendo, vendo, visualizando e demonstrando os remanescentes de vegetação nativa em relação às unidades de conservação. Observe que o povoamento da Nordeste de remanescente é menor, porque tem menor cadastro, região sul, e vou mostrar os dados agora. Próximo. Esses são os dados do INCRA. Azul são os assentamentos do INCRA que já entraram na base. Então, temos 4.425 assentamentos que já entraram na base. Nós temos 2.571 aguardando o envio, porque alguns assentamentos, alguns estados que têm sistema próprio, a gente ainda está fazendo a entrada desse dado no sistema próprio. Por exemplo, São Paulo, Bahia. O número de assentamentos, o número de famílias já assentadas, contempladas pelo Cadastro, são 455 mil famílias. As que estão aguardando envio, aqueles que estão na base estadual, que estão aguardando envio, são mais de 267 mil. Ou seja, temos uma estimativa de 722 mil famílias beneficiadas com Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, com segurança jurídica, com a possibilidade de acesso ao crédito, 100% dos cadastros. Finalizo aqui, em termos de área, são 43 milhões de hectares, 65 já cadastrados, 35 aguardando envio. Ou seja, nós cumprimos o INCRA, o ministro Patruziano Luiz, a equipe do INCRA e do MDA, no esforço coletivo com o Ministério do Meio Ambiente, colocou 100% da base cartográfica dos assentamentos fundiários do INCRA. Isso é realmente impressionante. Próximo. Bom, agora eu vou entrar em estratos para o região, para vocês terem noção da distribuição por cobertura, Estado a Estado. Então, o Acre, lembre-se sempre que essa base de área cadastrável é do Centro Sacropecuário de 2006, ou seja, de oito anos desatualizado, e esses imóveis passivos de cadastro são calculados em cima do conceito de estabelecimento agropecuário do censo do IBGE. Então, o Acre com 93%, o Amapá com 79%, o Amazonas com 93%, o Pará ainda não está migrado com 76% da área passiva de cadastro com cadastrada, a Rondônia está migrando agora no dia 27 de maio, nós estamos fazendo o lançamento no Rural Show em Rondônia, solinizando a migração, Roraima com 53%, Tocantins com 22,97%. E assim, próxima região, por favor. Nordeste tem um desempenho um pouquinho desequilibrado em relação às duas regiões, subtotal da região de 15,38%. Próximo. A região centro-oeste é 54%. Vejam aqui uma discrepância no Distrito Federal. Então, tem duas hipóteses. Ou a área cadastrável do DF é maior, nesses oito anos se ampliou a área cadastrável, e a gente que mora aqui no Plano Piloto, que mora em Brasília, percebe claramente que o entorno teve um incremento de áreas com destinação rural, veja a produção de morango, veja a produção de hortifruti. Então, em 2006, certamente, o Distrito do DF não tinha essa área pungente de produção. Isso em oito anos. A gente, visivelmente, que mora em Brasília, percebe isso. E a segunda possibilidade, que a gente dá na validação, é de cadastros proprietários declarando informações de uma fé. Próximo. Sul. Desculpa. Sudeste. Passamos um. Ah, Sudeste. 27,36%. Um destaque muito importante aqui para o Rio de Janeiro, que adotou uma estratégia de fazer cadastro associado aos comitês de bacia hidrográficos. Então, o Rio de Janeiro pegou nove comitês de bacia hidrográfica, instalou postos de cadastro nesses nove comitês. E um papel importante desses comitês foi levar ao produtor a importância do cadastro e oferecer a prestação de serviço na inscrição. Próximo. Sul. Aí, no Sul, nós temos um destaque muito importante para Santa Catarina. Essa resposta online que a ministra teve agora foi extremamente significante. Os cadastros de Santa Catarina subiram um número consistente e significativo nesses últimos dias de Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Os senhores já foram informados da situação. quer dizer, há uma questão a ser alinhada no Estado, porque o cadastro acontece no Estado, em relação à questão do Pampa. Eu fui informado que o governador deverá assinar um decreto baixando normas específicas para a questão do bioma Pampa, que certamente vai incrementar os cadastros do Rio Grande do Sul. é o Estado com mais mão de obra técnica treinada por nós. Próximo. Isso aqui é extremamente importante. Esses são os dez maiores produtores, dez maiores municípios com valor de produção agrícola no Brasil, especialmente grãos e pecuária. E a tentativa foi de mostrar como é que estão esses municípios, estantes municípios, com relação à produção. Então, Sorriso, por exemplo, é esse dado de 2013, mas Sorriso, ano passado, ganhou de novo, superou São Desidero em relação ao município com o maior produtor agrícola. Ele tem uma renda estimada, um valor de produção de R$ 1,287 bilhões. Porém, Sorriso, as propriedades que estão no município de Sorriso já estão cadastradas em torno de 85,81%. Então, é uma demonstração que os dez maiores municípios produtores agrícolas do país estão tendo uma performance extremamente significativa com relação à área coberta para o cadastro. Veja o Cristalina, que é o nosso vizinho, o maior polo irrigado do Goiás, da região centro-oeste, já com 90% das propriedades nesse polo de Cristalina, esse polo produtor extremamente importante, já estão no cadastro ambiental rural. Ou seja, o cadastro está coincidindo com os municípios que têm grande produção agrícola. Próximo? Bom, os próximos passos. Eu vou só informar, porque certamente a ministra Isabela e o ministro Patrus vão detalhar essas estratégias. Seria a consolidação do SICAR, concluir a integração dos sistemas Rondônia, Espírito Santo, Pará e Mato Grosso do Sul. A implementação do modo de análise, que é o modo que vai validar as informações declaradas e que vai ter um sistema de auditagem e que vai confirmar as informações passíveis de retificação ou não. Exemplo? Um determinado problema identificado no cadastro. O sistema emite uma mensagem para o produtor e diz, olha, há um indicativo que você fez uma informação declarada equivocada. O indicativo, depois uma notificação, ele corrige, o cadastro dele está retificado e ele volta à normalidade. O cálculo do passivo de recuperação ambiental, o cálculo dos ativos forestais e dos imóveis com regularidade ambiental. O sistema permite, em pouco tempo, a gente fazer uma pesquisa no banco de dados, qual é a área a recompor de rios até 10 metros, qual é a área a recompor de reservas alegais maiores do que 100 hectares. Então, no futuro muito próximo, talvez no próximo boletim, a gente já possa dar indicativos do cálculo de passivos e ativos forestais das propriedades rurais do Brasil. Estratégia diferenciada dos pequenos agricultores e da agricultura familiar. Vamos ter que fazer uma estratégia de buscar o pequeno agricultor, especialmente da agricultura familiar. A divulgação periódica dos dados. No campo de formulação e execução de políticas públicas, auxílio ao combate ao desmatamento. Quer dizer, no modo de análise, a gente vai conseguir já cotejar ações de desmatamento, tipo PRODES, com as áreas cadastradas. Então, há um indicativo forte, tecnicamente possível, do cadastro, uma ferramenta de suporte poderosa com relação ao combate ao desmatamento. Também a demonstração da possível e da verdadeira harmonização da produção agrícola com a conservação ambiental, pagamento dos serviços ambientais. Na medida que aquela vegetação nativa remanescente for confirmada e os cálculos de excedente de reserva legal forem confirmados, esses excedentes estão passíveis de serem emitidos cotas de reserva ambiental ou outros pagamentos por serviço ambiental. estratégia específica de recuperação de áreas proletárias, bacias críticas, áreas com fragilidade ambiental. Então, o cadastro passa a ser um instrumento importante para a formulação de políticas públicas de recomposição, recuperação, revegetação, formação de corredores ecológicos, a determinação, o desafio tecnológico que a ministra colocou para a gente, ampliação das áreas protegidas e o suporte importante para o inventário florestal nacional. Então, hoje, o cadastro vê o imóvel rural, vê o imóvel rural vizinho e o inventário florestal nacional em curso do Serviço Florestal Brasileiro por determinação da ministra vai poder ver a qualificação daquela floresta durante a inscrição do cadastro ambiental rural. A implementação dos programas de regulação ambiental, ressalto, é um papel do Estado e 45,70% das pessoas, dos proprietários e possuidores já declararam interesse para o PRA e a regulamentação das cotas de regulação ambiental que a gente está estudando com o Instituto da Fazenda em uma fase final e em uma fase de teste do ponto de vista de modulação da TI. Então, deverá ter um submódulo de registro, de emissão e de comercialização. Então, a gente está na fase de desenho de fluxo e de montagem dos algoritmos para poder fazer o controle das emissões das cotas de reserva ambiental. Próximo. A nossa página é www.florestal.gov.br. e informações complementares ou dúvidas. A nossa equipe está aqui, nós estamos com uns 10 técnicos da equipe. Eventualmente, a gente está à disposição de vocês para colocar esclarecimento. Muito obrigado. Obrigada, Doutora. Bom, como a gente pôde observar aqui, nós temos... A primeira boa notícia é a expressiva adesão ao cadastro. Eu acho que nunca se teve a quantidade de informação que nós temos hoje em relação à situação da vegetação nativa em propriedades rurais no país. O antigo Código Florestal sequer conseguiu mapear 1% do que seria o potencial da demanda que o Código Florestal determina, que é, por intermédio do cadastro ambiental rural, identificar todos os remanescentes de vegetação nativa e, obviamente, a regularização ambiental dos proprietários. A primeira questão que eu gostaria de destacar é o fato de que houve uma adesão expressiva dos agricultores. Os agricultores querem a regularização ambiental e o mais interessante é que ninguém está escondendo informações. Eventuais inconsistências, como o Deodará falou, agora, em maio, segunda quinzena de maio, nós lançamos o módulo de análise do cadastro ambiental rural. O que é o módulo de análise do cadastro ambiental rural? É um instrumento por intermédio do qual, automático, nós vamos verificar a consistência dos dados apresentados. E vamos, obviamente, entender se há discrepância, por que há discrepância, se houve um problema de registro a mais ou a pessoa não soube manejar, etc., ou se há fraude. O sistema tem mecanismo de alerta para fraude, como qualquer sistema de governo. Também no imposto de renda, se você tentar driblar, vão te pegar, não tem a malha fina. Então, aqui, obviamente, nós vamos tornar disponível o sistema, esse módulo, para os estados, para os estados que são responsáveis pela implementação do Código Forestal, junto com os municípios. E, obviamente, vamos separar aquele que há um erro, o registro equivocado pode retificar, e aquele que, eventualmente, tem identificação, ocorreu para o caminho da fraude. Nós já tivemos, na fase de teste do cadastro, experiências de fraude, que foram detectadas, e, obviamente, isso também foi resolvido. Quer dizer, nós fizemos o teste para, obviamente, saber se pegava, se não pegava. Tudo foi feito para identificar, separar as pessoas que estão fazendo corretamente, daquelas pessoas que, eventualmente, estão querendo fraudar, podem ter interesse de fraude. Embora isso não seja o objeto principal. O objeto é ter o cadastro ambiental oral. Os dados são representativos para ilustrarem que, de fato, os agricultores estão se registrando, estão mudando a sua percepção, estão querendo se regularizar do ponto de vista ambiental, e a adesão ao PRA é a indicação disso. Voluntariamente, eu quero fazer, cerca de 45% querem fazer o PRA, já indicam no cadastro que vão fazer a regulação ambiental em caráter voluntário. Ou seja, nós temos que entender se é quem tem passivo, é isso que o modo de andar eles vão dar. Se o cara tem uma multa porque ele desmatou ilegalmente onde ele poderia desmatar, e é o passivo, onde é que ele tem, na realidade, comprou uma fazenda que já tinha o passivo e ele tem que assumir pela legislação esse passivo, tudo isso o sistema separa, o sistema gera relatórios específicos que os estados, os governos estaduais e os municípios terão que debruçar sobre isso para construir as soluções. Alguns estados já estão fazendo, isso é importante destacar. São Paulo já está fazendo isso, Bahia está fazendo isso, estão correndo, o Acre está fazendo, como é que a gente busca o caminho de regularização? Então, acho que é um dado extremamente importante. Chama atenção para duas situações, aliás, três situações que merecem destaque. Primeiro, o estado que tem o maior número de cadastros, que teve a maior adesão foi o estado do Mato Grosso, exatamente a produção da soja. Então, é importante a consciência que teve no segmento de soja, talvez em detrimento, inclusive, da prática em relação à moratória da soja e a substituição no futuro da moratória pelo cadastro ambiental rural e a maciça dedicação do estado do Mato Grosso para fazer o processo de cadastro ambiental rural e também de autodeclaração em relação à recuperação ambiental. Então, acho que a primeira indicação é essa. A segunda indicação que chamaria a atenção é o fato do estado de Santa Catarina, que é um estado, como vocês sabem, modulado por pequenas propriedades, mini fundos, que deu e foi o estado que lá atrás teve a mudança do Código Florestal, que provocou muito do debate nacional sobre o novo Código Florestal. E ele teve um grande fluxo de recadastro nos últimos dias. Está da ordem de quantos? 60%? 65% do território de Santa Catarina já estão devidamente cadastrados. Então, há uma movimentação do pequeno proprietário, do mini fundio, para essa regularização. Um dado que apareceu aqui foi a predominância em até quatro modos fiscais de grande adesão por parte dos proprietários rurais. Obviamente, observando aquilo que regularizar-se do ponto de vista ambiental assegurará aos produtores rurais aquilo que o Código estabeleceu. Está a crédito rural, a questão até quatro modos fiscais, a regularização no que diz respeito à escadinha. Quem não o fizer, perderá esses benefícios que a lei estabeleceu. Então, daí a importância do cadastro e mostrando que eu tomei conhecimento que muitos agricultores me procuraram e falaram assim, não, mas nós estamos sendo avisados que se nós não declararmos nós teremos chamados de culpados. Ninguém é que é culpado. A lei é a regularização. Está dando os caminhos para que as pessoas possam estar cumprindo a lei e qual é o maior estímulo de fazer o cadastro ambiental rural? É cumprir a lei. Então, isso está mostrando que aqueles que eventualmente foram objeto de algum tipo de iniciativa política, patrúz, de virar e falar não façam cadastro, eu acho que é exatamente o oposto. Está mostrando que, na verdade, a grande maioria e os agricultores familiares estão se movimentando. Mais duas observações. Primeiro, mais três observações. O sucesso do INCRA. E aqui, um reconhecimento, estou vendo o Cadu, Cadu Guedes, a turma toda, Cadu Pavarino, o pessoal do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Patrus, foi, toda a sua equipe, foi extremamente parceira no debate do Código Florestal. Ok? E, obviamente, nos ajudaram a conceber todo o processo de regularização ambiental. Sabe que o Código tem as disposições permanentes, mantém as APPs, a reserva legal e tem as disposições transitórias em que você trabalha o conceito de tratar os diferentes de forma diferente. Isso, ou seja, os pequenos, a solução para os mini-fundos desse país e a solução para os assentamentos. O INCRE assentou-se conosco e construiu essa solução dos assentamentos e está aqui. O governo federal cumpriu 100% o prazo de 5 de maio de 2015. Porque todos os dados já estão feitos. O que falta agora é uma questão tecnológica dos estados, 35%, migrarem essas informações na questão de TI para a base nacional. Mas o cadastro já foi feito. E foi feito nos estados, como a lei manda fazer. Não foi feito aqui em Brasília, foi feito no estado em tal assentamento. Então, 7.500 assentamentos estão cadastrados e o cumprimento do prazo por parte do INCRE. E mostrando aí para a Varino, Cadu Guedes, enfim, Cadu, como foi exitoso o trabalho feito, quebrar a cabeça para viabilizar esses assentamentos. E, obviamente, agora vamos olhar, verificando onde tem passivo, onde tem ativo, qual vai ser a estratégia de recuperação. aqui, quando o Deodará comenta dos próximos passos, tem lá uma discussão e nós temos trabalhado juntos sobre isso, que é o fato de a gente viabilizar um apoio institucional para a agricultura familiar por intermédio da TER. E aí o ministro poderá falar isso com mais detalhe, mas, em função da assistência técnica, o Ministério de Aumento Agrário resolveu adicionar à TER, que o MDA promove o item de cadastro ambiental rural de apoio ao agricultor familiar para que ele possa realizar o cadastro ambiental rural. Então, essa é uma iniciativa do governo federal para apoiar financeiramente esse desdobramento de tal maneira que a gente possa, esses agricultores familiares que ainda não se cadastraram, possamos ter um avanço expressivo nos próximos meses. Um outro aspecto que chamaria a atenção diz respeito ao Nordeste. Foi mostrado aqui no mapa mostra lá o desafio que nós temos com o Nordeste, particularmente no semiárido. Então, se a gente pega o mapa, a gente observa que tem vazios. Nordeste? Nordeste. Ali. Muito grande no... Você vê que Bahia tem uma concentração onde você tem... No Oeste Baiana tem a produção de soja, produção de algodão, etc. Mas naquela zona, Piauí, a concentração em soja, você observa Ceará, etc., que há vazios no semiárido. Nós estamos chamando as equipes dos estados para discutir qual será a estratégia que os estados vão adotar para fazer o processo de cadastro dessas áreas. São áreas muito pobres, usualmente, áreas no semiárido. Às vezes, mais de 90% dos rios intermitentes do país estão no semiárido, estão no Nordeste brasileiro. Então, nós vamos ter que entender qual é essa discussão e, por isso, nós já chamamos a reunião com a Associação Brasileira de Entidade Meio Ambiente e a BEMO, com os governos estaduais, para poder saber como é que eles querem trabalhar isso, tamanha a complexidade de viabilizar a regularização ambiental. Chamo também a atenção, por último, para o fato de que, do ponto de vista dos resultados, aqueles números que o Deudará trouxe, é importante destacar duas coisas de vegetação. aquilo que mostra aquele primeiro quadrinho. Primeiro, Bernardo, segundo live. Volta, volta. Volte. Outro. Não, outro. Aqui. Reparem, se a gente pegar o que tem de vegetação em reserva legal, mais o que tem em APP juntos, se a gente juntar 13, com 13, cerca de 17 milhões de hectares, isso dá 10% do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Para você ter ideia do que foi descoberto, quer dizer, nós temos, literalmente, em reserva legal e APP, vegetação nativa, eu não estou colocando nem os números cheios, 20 milhões e 4 milhões, esses números aqui foram declarados, isso será objeto de análise, de auditagem. Nós estamos olhando com vegetação nativa porque a imagem enxerga isso, eu enxergo a vegetação nativa, eu consigo ler a vegetação pela imagem satélite. Então, nós estamos me dizendo que nós estamos falando aqui de cerca de 16 milhões e 200 mil, melhor dizendo, hectares. Isso dá 10% de todo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Para vocês terem ideia do que existe de reserva legal de vegetação nativa e em área de preservação permanente. Se a gente somar a isso, o que na realidade indica, cadê os 20 milhões? A subtração disso, menos os 38 milhões que é o remanescente de vegetação nativa, vamos pegar 38 e tirar esses 16, 16 não, 16 que eu falei, você tem cerca de 22 milhões de vegetação nativa que estão aí excedentes que o cadastro anunciou. Ou seja, não estão em EPP, não estão em reserva legal, mas estão nas propriedades privadas, nas propriedades rurais desse país. o país tem literalmente 38, desses 38 milhões, 22 milhões não são EPP nem reserva legal. Ou seja, são passíveis de manejo, são passíveis de cota de reserva ambiental, de comercialização no futuro e são passíveis de supressão de vegetação dependendo de onde seja o lugar. Vamos ter que ir para a compensação ambiental. Isso enxerga, isso quer dizer em números reais, em números reais de sistema de unidade de conservação, cerca de 26%, um quarto do SNUC até hoje, além do que nós temos de áreas protegidas, nós temos em terras privadas nesse país. Está ok? Com o cadastro feito em torno de 52% das propriedades. Está ok? Então, chamando a atenção, se a gente olhar aquele quadrinho de ali em cima, superior a 15 modos fiscais, são a grande propriedade desse país, tem as maiores extensões de terra, somente 4% dos proprietários fizeram o cadastro até agora. Então, tem muita coisa ainda para vir em termos de área e em termos de remanescente de vegetação, para que a gente possa ter uma fotografia, talvez seja a primeira vez que o país tem isso, que é identificar propriedade e propriedade rural nesse país, quanto que tem de vegetação nativa, o que é passivo de manejo, o que é passivo de restauração, o que é passivo de preservação. De tal maneira que o país dialogará do ponto de vista de conservação da biodiversidade no futuro, não só em relação às unidades de conservação, às terras indígenas, às unidades de conservação do SNUC, mas também em relação às propriedades privadas. É a primeira vez que um país no mundo tem uma fotografia como essa, eu posso assegurar a vocês, nós acabamos de chegar da Alemanha e mostrando isso lá, o que significa o desafio do cadastro e, por outro lado, o plano de recuperação de vegetação que virá, que nós também estamos discutindo em torno do PRAT, o Programa de Recuperação Ambiental, o Plano Nacional de Revegetação. Então, são números bastante expressivos, uma fotografia que nós nunca tivemos no Brasil e, mais do que isso, com uma sofisticação tecnológica que o país nunca teve. Eu ouso dizer, se eu olhar o sistema, aí é uma ousadia minha, Patrôs, eu não sei, vou imitar você, mas você vai passar da minha parte. Eu ouso dizer que nós esperamos ter em termos de sistema federal de áreas protegidas, mais unidades, o SNUC nacional. Federal, nós possamos chegar a 50% do federal de unidades de conservação com reserva legal e APP. Ou seja, olha o que os agricultores rurais desse país têm como responsabilidade e eles preservam a vegetação nativa além de ter produção. Isso terá que ser reconhecido. As pessoas terão que ver essa vilanização foi criada, todo mundo desmata, todo mundo é criminoso, etc. Isso será revisto em função dos números que serão apresentados. Aqueles que têm passivo vão recuperar. E muita gente tem ativo e tem gente tem ativo de vegetação nativa além do que a lei estabelece que tenha. Será objeto, então, de craso, de manejo florestal segundo a vocação econômica de cada produtor. Então, nós vamos mostrar realmente como é que isso acontecerá, obviamente, na consolidação do cadastro. Eu acho que é um esforço, Patrúzio, eu vou passar a palavra a você, muito grande, feito por todos que se envolveram nisso. Foram mais de 40 mil pessoas capacitadas. Os investimentos, depois desse boletim do CAR vai estar disponível na internet. E eu recomendei que ao presidente do Serviço Florestal que mensalmente tivesse um balanço do CAR na internet. Então, mensalmente, vão estar lá os números e como está, enfim, que é Estado por Estado, quem está fazendo o quê, como é que está acontecendo. Obviamente, mantido o sigilo daquilo que é, por lei, proibido de divulgação. Mas os grandes números, os resultados por Estado, os perfis de cada Estado de assentamento e agricultura familiar, nós vamos tornar disponível a partir de hoje já. Hoje já entra no site esse boletim e mês que vem nós teremos todos os dados tornados disponíveis. Eu acho que é isso. Patrícia, vou passar a palavra para você, porque você está de parabéns que o INCRA alcançou a meta, o pessoal do INCRA, está todo mundo, o pessoal do MDA e Pavarino. Sei que vocês ralaram, Cadu, mas o governo federal cumpre. Aquilo que estava sob atribuição do governo federal foi cumprido 100%, que é o cadastramento. Ok? Patrícia. Muito obrigado, ministro Isabela. Eu quero também saudar aqui o nosso secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, meu querido amigo conterrâneo Chico Gaetani, saudar o nosso expositor, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Raimundo Eusará Filho, nosso secretário da Agricultura Familiar, o Anau Ruano. E a pessoa do Ruano eu quero saudar também os companheiros e companheiras do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Primeiro, eu quero parabenizar a ministra Isabela e toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente por este esplêndido trabalho realizado e pela dedicação e capacidade de cooperação com outros ministérios, como no caso o nosso ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Quero, é claro, também aqui externar a minha alegria e parabenizar as pessoas que trabalharam no INCRA, no Ministério, para esse resultado realmente muito positivo. Porque, se nós temos 100% dos assentamentos, nós temos também dados muito estimulantes com relação à agricultura familiar como um todo, pegando também os agricultores familiares presentes em todo o território nacional, não vinculados diretamente assentamentos, mas o resultado também é muito bom. Nós podemos, então, assumir aqui o compromisso que vamos cumprir plenamente agora as metas com essa prorrogação, ministro Isabela. Porque nós temos aqui em hectares, até 100 hectares, 82%, quase 83% dos imóveis cadastrados. E, considerando o tamanho dos imóveis em módulos fiscais, até quatro módulos, que são realmente os pequenos produtores, nós temos mais de 87% já cadastrados, mesmo com as limitações aqui apresentadas muito corretamente pela ministra Isabela, com relação a algumas regiões onde nós temos dificuldades maiores, como, por exemplo, a região do semiárido nordestino. Eu quero, então, aqui reafirmar em nome do MDA e do INCRA a nossa total adesão a esse processo liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, porque nós queremos no Brasil uma agricultura familiar, onde quer que ela esteja, nos assentamentos, e outros espaços do território brasileiro, que seja uma agricultura familiar sustentável, uma agricultura familiar que produza alimentos saudáveis e que conviva de uma forma saudável com a natureza, com os recursos hídricos, a questão da água, a questão da preservação das espécies vegetais, animais, enfim, esse equilíbrio é fundamental para que nós possamos também legar o país que nós queremos de uma maneira justa, adequada às gerações futuras. Então, por tudo isso, ministro, agora estou muito feliz de estar aqui, é um momento de conquista, é um momento de realização, nós vamos continuar trabalhando juntos, vamos ampliar as nossas parcerias, sempre nessa perspectiva de buscarmos no Brasil um desenvolvimento integral e integrado e que seja também sustentável. Eu, particularmente, minha Isabela, tenho um carinho muito grande com a palavra desenvolvimento. A questão social no Brasil ganhou estatura quando virou desenvolvimento. Então, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social, temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fala-se muito em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, e eu ouso colocar também aqui que o Ministério do Ambiente vem inovando no Brasil, promovendo, promovendo, não sei se você vai concordar com o tema, o que eu chamo de desenvolvimento ambiental, porque muitas vezes nós temos no país uma visão negativa, uma visão de resistência na questão ambiental, o não pode, é o não pode. Eu constatei ao longo da minha vida que a questão ambiental é uma questão de poder também, de melhorar a vida das pessoas, de integrar a questão ambiental com a questão social, com a questão econômica, com a questão cultural, com a questão dos valores, a dimensão também ética da existência. Então, por tudo isso, esse momento aqui é muito celebrativo para nós. Eu quero agradecer de coração a sua atenção conosco, o seu carinho, o seu empenho nesse processo do CAR e dizer que você pode que você pode sempre contar conosco, que nós vamos continuar avançando juntos. Muito obrigado. Trouxe pelas palavras amigas, acho que você foi o primeiro do novo governo ministro que eu visitei para falar do CAR, junto com a ministra Cátia Abril, e vocês efetivamente, imediatamente, falar assim, continuará e vamos dar até uma mudança de escala os dois ministros no desrespeito à implementação do CAR. Foi falado aqui, eu vou passar as suas mãos, eu já assinei a portaria de prorrogação do CAR por mais um ano conforme a lei estabelece. E o FIS motivada por 48 pedidos de renovação que eu recebi de prorrogação, perdão, de renovação do prazo ou de prorrogação do prazo, 48 pedidos que envolvem desde secretários de meio ambiente de agricultura do país, governadores, até o Ministério Público Federal. Até cidadãos individualmente se dirigiram, bancadas, parlamentares, individualmente, produtores individualmente inscrevendo, pedindo por favor ou prorrogue porque nós queremos regularizar. A lei autoriza essa prorrogação uma única vez. E está lá. Então, foi prorrogado nos termos da lei segundo a própria lei autoriza. É a portaria número 100 do Ministério do Meio Ambiente. E, portanto, ano que vem não terá prorrogação. Terá, assim, é um balanço, espero, dia 5 de maio estar fazendo um balanço total do cadastro e já discutindo, inclusive, as estratégias de recuperação. de regeneração. Então, é importante destacar isso. O Ministério também tornará disponível isso no site um balanço de quem solicitou, secretários do Distrito Federal, secretários da Bahia, secretários do mundo pedindo, governadores, federações de agricultura, parlamentares, até diretorias, diretoria da área, Ministério Público Federal, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, câmaras de vereadores, pedindo a prorrogação. Obviamente, nós fizemos uma consolidação dos dados, como eu sempre havia dito, eu vou ver o balanço do carro, o balanço está aqui, o número são quase 53%, ou seja, nós batemos o 50% do horizonte em um ano, a prorrogação é pelo igual período, quer dizer, a lei já determina isso, não há vontade de mim, eu não fazia por seis meses, fazer três meses, tinha a gente que me sugeria fazer por um mês. Eu já ouvi várias sugestões, foi muito interessante, mas, obviamente, é só ler a lei e está lá escrito que é por igual período. E, obviamente, nós, o governo federal, iremos trabalhar uma sequência de estratégias com a questão de assistência técnica, a própria apoio pelos bancos, em torno de pequenos proprietários, médios proprietários, grandes proprietários, a Febraban fez uma adesão de um termo de cooperação conosco, uma grande mobilização, a Caixa, eu já até brinquei com a ministra Meira Melchior, vem para o CAR você também, a Caixa Econômica também vai entrar num debate, num apoio, numa divulgação da importância de fazer CAR. Lembro dos benefícios que a lei assegura para quem faz o cadastro ambiental rural. A lei assegura regularização ambiental, assegura o crédito público, assegura a não necessidade de averbação em cartório público, em cartório, a questão de reserva legal, tem uma série de benefícios que a lei florestal, a nome da lei florestal, introduziu para quem fizer o cadastro ambiental rural. Quem não o fizer, não terá nenhum desses benefícios da lei, ao contrário. Então, reitero o pedido nacional que todos façam o cadastro ambiental rural. O governo federal investiu recursos maciços nisso, só do Fundo Amazônia, são 400 milhões de reais dedicados aos estados, mais 138 milhões de reais gastos pelo Ministério do Meio Ambiente em desenvolvimento de sistema, compra de marcas satélites, todos os meios que nós pudemos oferecer aos estados e aos municípios para que eles pudessem fazer isto, foi tornado disponível pelo governo federal. Agora, pode? 95 milhões, 310 milhões em Aterra, 2015, 95 milhões... O Ministério do Meio Ambiente agrário vai alocar agora em Aterra para 2015 310 milhões de reais, dos quais 95 milhões exclusivamente para cadastro ambiental rural. Ou seja, vai ter gente, equipe dedicada com assistência técnica fazendo cadastro nos proprietários de agricultura familiar. Além desse recurso que eu anunciei aqui, esses recursos adicionais. Nós reiteramos a importância de fazê-lo e, obviamente, o desejo é que a gente possa concluir o cadastro em 2015. Em função das negociações de recuperação, crédito para recuperação, tudo isso só poderá ser visto depois de um balanço de consolidação do CAR. Onde é que tem as grandes semanas, critérios de conservação, de priorização, áreas mais degradadas, enfim, tem outros critérios que terão que vir conciliar com os Estados. São os governos estaduais que estabelecem os seus caminhos de PRA, uma vez que o governo federal já definiu as diretrizes gerais de PRA. Então, nós estamos aqui, obviamente, com a equipe montada, continuaremos apoiando os Estados. E eu quero aqui, publicamente, agradecer a minha equipe, que, nos últimos, Chico, você coordenou isso desde a criação do sistema, deu dará com a sua equipe de serviço forestal, o pessoal todo da Secretaria de Biodiversidade, enfim, todos que estão envolvidos, o IBAMA, todos estão envolvidos no debate de fazer um cadastro realmente como nunca esse país teve. E cada um, toda vez que eu entro no cadastro ambiental rural, eu confesso que eu fico muito orgulhosa, porque nunca a área ambiental teve o sistema de formação que ela tem agora, e não é a área ambiental, o governo, o país passa a ter um sistema que você vai enxergar a realidade do campo por intermédio dos dados e, obviamente, eu espero que possa ser usado também para outras políticas públicas, a D da regularização social, a inclusão social, a visão de território, onde estão as grandes assimetrias de desenvolvimento desse país. O cadastro nos mostra tudo isso. Então, é importante que ele vai ser, eu sempre disse isso, um grande instrumento de mudança do processo de gestão ambiental pública no país, pelo menos do que se fez a questão de vegetação. É isso. A visão geral é essa, então, foi prorrogado, tem aí o valanço geral e todos vocês poderão acessar isso à tarde no site do florestal.gol.br e todas as informações detalhadas do cadastro e do MMA também. O Gere-Mem-Mende também. Está bem assim? Está bom, pessoal? Alguma pergunta? Eu tenho aqui, por favor. Espera aí, gente, só um instantinho. Eu vou ter uma pergunta aqui, por favor. Ricardo Mignone, do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Ministro, canal de quem planta e cria, o Terra Viva. Ministro, a gente imagina que a gente enaltece aí os 52% de índice atingido de cadastramento, mas a gente imagina também que quanto maior esse índice, mais dificuldade tem o restante de se cadastrar. E a gente percorre o Brasil todo fazendo reportagens no campo e a maior pergunta é como acessar o CAR. Tem produtor rural, inclusive, a gente detectou alguns durante a Tecno Show em Rio Verde que nem sabem o que é o CAR. A pergunta é a seguinte, com a participação de empresas e órgãos públicos como o Banco do Brasil, o Caixa, o próprio SICOB, o sistema cooperativista, se isso pode acelerar o processo e se isso que a senhora falou no final de que a expectativa de concluir o cadastro ainda em 2015 é plausível. Bom, eu acho que tem três observações na sua fala. Primeiro, eu lembro que 2014 foi um ano muito ativo, um ano de eleição e um ano que, Copa do Mundo, e que muita gente apostava que não ia ter nada no CAR. Aliás, eu ouvi de várias pessoas que o CAR ia ser um zero à esquerda. Eu ouvi essa expressão. Vocês vão se dar mal, isso não vai acontecer, já devia prorrogar desde agora, etc., e tem mais de 52% feitos. Acho que é a primeira questão. Segunda questão, nós fizemos uma capacitação de mais de 40 mil interlocutores, não são só pessoas físicas, é pessoas jurídicas, a gente fala isso, são instituições, cooperativas, e convênios de cooperação. Estamos reforçando essa cooperação e esses convênios, para que chegue na ponta. Lembro que a gente chegou até a fazer, e tem disponível um módulo offline, e vai entrar agora essa adicionalidade com a TER, com o Ministério Desenvolvimento Agrário. Por outro lado, nós também vamos ampliar a cooperação com os Estados. A sensação que eu tenho é que os governos estaduais devem assumir a responsabilidade do CAR. Lembro que eu e o ministro da Cátia Abreu fizemos a reunião no início do ano com o secretário de Meio Bento do país, secretário de Agricultura. Tem que haver um engajamento, e a nossa expectativa é que isso, de fato, mude. Lembro também que o pior desempenho, se a gente pode falar, é exatamente dos grandes proprietários, donos de grandes extensões de terra no país. E de culturas, por exemplo, se a soja fez, algodão tem que fazer. Lembro que o pessoal da cana no Nordeste não fez. Então, existem setores, municípios solitários, e vê o município de Uberlândia, 90% do município, de Uberaba, 90% agora simplesmente regularizou, falta 10%. Então, há que ter uma vontade de fazer, de cumprir a lei, há que se entender, obviamente, vai ter uma nova campanha informando sobre o cadastro, e uma mobilização social daquele vai lá e faz. Acabou a barreira em relação. Muita gente disse que não fizeste o cadastro, você possivelmente deve ter ouvido isso nas suas entrevistas. Ah, você vai entrar numa fria. Não é uma fria, você entra na boa, você se regulariza do ponto de vista ambiental e poderá ter acesso a crédito público e outras benesses que a própria lei florestal estabelece. Então, eu acho que caiu o mito a primeira coisa da gente falar sobre que o cadastro não iria vingar, o cadastro vingou. Caiu o mito, muita gente apostou que o cadastro não serviria, caiu um sistema absolutamente em pé e integrando com os estados que, lembro, quando nós começamos, a grande maioria dos estados, 21 estados tinham sistemas próprios. Lembro, hoje todo mundo migrou, só quatro mantiveram seus sistemas próprios, enxergaram o que estava sendo oferecido. Acho que nós temos um desafio, por exemplo, nas zonas do Nordeste, nas áreas mais pobres, de trabalhar por bolígonos. Então, vamos ter que buscar essa saída, porque é impossível você achar que uma pessoa no semiárido todo mundo vai conseguir viabilizar, onde você tem dificuldade de acesso, baixo índice de alfabetização, você tem n situações. Então, agora, tudo isso que a gente pode fazer, nós dependemos dos governos estaduais e municipais para fazer, porque a lei determina que os estados e os municípios são responsáveis por isso. Então, eu tenho firme convicção que nós vamos conseguir, sim, o governo federal não vai abrir mão de ter a consecução dos objetivos em relação ao cadastro ambiental rural. Agora, nós precisamos do apoio da imprensa, do apoio de todo mundo da sociedade, precisamos do apoio da igreja, quem puder ajudar a fazer, uma vez que o cadastro é a porta de entrada para o novo caminho em relação à lei ambiental e a regularização ambiental mais do que isso, competitividade, cota de reserva ambiental, pagamento de serviço ambiental, tudo o que todo mundo falava o tempo inteiro dos instrumentos econômicos, se não fizer o cadastro, não vai conseguir ter alcance a isso. Então, eu me mantenho otimista, tenho mais trabalho e acho, considerando o ano 2014, que foi um ano extremamente complexo do ponto de vista político e com muita gente, isso eu digo, muita gente torceu para dar errado. Sinto muito, deu certo. Ministra, por favor. A gente, só organizar. Ela aqui, depois você aqui, depois aqui. vão cinco pessoas, depois a gente vai gravar, o ministro tem que sair, eu tenho outra entrevista para as Nações Unidas. Ok, é Vanessa da RBS-TV do Rio Grande do Sul. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito da situação do Rio Grande do Sul com apenas 0,84% de cadastros. E lá não se trata de grandes propriedades, são pequenas propriedades, a maioria é de agricultores familiares. e como que a senhora lê esse desempenho ruim no Rio Grande do Sul, ao que a senhora atribui isso? E lá também, como o colega falou, além de muitos agricultores dizendo que não conseguem, muitos dizendo que têm medo, inclusive tem entidades orientando a não fazerem o CAR, a FETAG, por exemplo. Então, queria que a senhora falasse um pouco da situação do Rio Grande do Sul e que desse um recado diretamente ao agricultor gaúcho, que vai assistir a essa entrevista ainda hoje. Bom, eu acho, eu não me cabe aqui fazer uma avaliação isso ou aquilo. O que me cabe dizer é o seguinte, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que eu visitei durante o debate do Código Forestal. Foi um dos estados que apresentou argumentos para que nós pudéssemos nos cuidar dos diferentes, de formas diferentes. Eu fiquei lá numa reunião dentro da Assembleia discutindo com os agricultores. Tive a oportunidade de visitar fazendas, casas de agricultores familiares, de assentamentos, etc. Eu fui lá pessoalmente ver isso. Foi o estado, os estados que nós mais tivemos investimento em capacitação. E o sistema foi todo desenvolvido, testado, testando, inclusive, as especificidades que acontecem lá em termos de biomas no estado do Rio Grande do Sul. Então, do ponto de vista do instrumental, do diálogo do governo federal, nós mantivemos sempre aberto e vamos continuar fazendo. você mesmo disse que houve, entre astros, um boicote ou uma sinalização de que não fizesse o cadastro ambiental rural. Isso é um completo erro. Primeiro, descumpre a lei. Então, quem justifica como acertado descumprir a lei realmente tem que reavaliar suas posições políticas. A melhor performance do cadastro é cumprir a lei. E nada vai ser feito para punir se o cadastro foi instituído para regularizar do ponto de vista ambiental. Quem está fazendo isso, se alguém, como você disse, fez isso, fez declarações nesse sentido, está dizendo a lei duas vezes. Está fazendo o uso político para levar à exclusão desses agricultores. É exatamente o oposto. Façam o cadastro. Quem vai regularizar o cadastro, quem vai regularizar a propriedade é o governo estadual e os governos municipais. Agora, para você poder assegurar os direitos que a lei lhe dá, você tem que ter o cadastro ambiental rural. Então, como que alguém diz para um agricultor para ele não fazer porque ele vai ser punido? Se ele não fizer, ele será punido. É exatamente o oposto. Está na lei isso. Agora, se não quiser cumprir a lei, vai estar sujeito exatamente às regras do não cumprimento da lei, que não é do Código Forestal, não é somente do Código Forestal. Então, acho que as pessoas devem escolher as disputas políticas sem prejudicar as pessoas de boa fé nesse país. Agricultor, até onde eu vi, a grande maioria tem boa fé, a grande maioria quer respeitar o meio ambiente, a grande maioria quer cumprir a lei. Eu nunca tive um agricultor na minha frente que vou desmatar ilegalmente. É exatamente o oposto. Quem desmata ilegalmente é quem pratica crime ambiental, não é um agricultor. O agricultor está pedindo por favor, me regularize, eu quero produzir com segurança jurídica, eu quero ter caminhos para produzir com segurança jurídica. a lei dá isso. Quem está fazendo o contrário está enganando essas pessoas. Acho que as pessoas devem ter serenidade, procurar as suas cooperativas, os bancos, as suas instituições de classe, etc., e trazer o debate da regularização. Isso sim, e cumprir a lei. Aí você vai poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer que a sua produção de alimentos é igual ao do seu vizinho, etc., porque você cumpre a lei. O resto, para mim, é fazer política do lado errado. Nós estamos fazendo política pelo Brasil. O que se faz aqui é uma política de desenvolvimento sustentável pelo país. Eu quero a agricultura brasileira 100% regularizada do ponto de vista ambiental. Sabe por quê? Porque ninguém vai poder dizer que se produz alimentos aqui desmatando como se fez no passado. Essa é a diferença. Viviane, do Programa Globo Rural. Ministra, na análise dos dados apresentados hoje, a gente verifica que as propriedades acima de 500 hectares são as que menos fizeram o CAR. Eu queria uma avaliação da senhora sobre por que deve ter acontecido isso. E a outra pergunta é em relação a fazer o CAR. Eu liguei a semana passada para várias emater do estado de Goiás e nenhuma está fazendo o CAR. É uma coisa que vem se falando desde quando o Código Florestal foi sancionado e não está havendo essa ajuda aos agricultores, principalmente aos pequenos, que precisam desse auxílio para realmente fazer o CAR. A minha pergunta é quando tem algum prazo que a gente possa anunciar que os produtores brasileiros vão contar com esse apoio? Porque os grandes obviamente pagam por isso. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, até 10 mil reais se paga para fazer um CAR, segundo o Sindicato de Cristalina. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre os grandes. eu causo particularmente, eu acho o seguinte, eu acho muita estranheza, eu vejo os grandes não estarem fazendo, porque são, na realidade, os que teriam maior facilidade de fazê-lo, porque são grandes propriedades, o CAR é tutorial, tem agrônomos, tem técnicos, etc. Possivelmente, estavam apostando na prorrogação, pela sua força política, etc. Isso é um lado, ou pela questão também de acharem que poderão fazer depois e que eles não têm benefícios da lei, porque a lei dá benefícios por até quatro molos fiscais. Essa é a grande verdade. Então, acharam que vamos fazer depois, isso não vai colar, etc. Terão que fazer. Agora, você pegar segmentos como a soja, pequeno, médio e grande, estão fazendo. Por quê? Têm com a cultura da moratória da soja e sabem da importância de ter o cadastro para não ter barreiras não tarifárias em relação à exportação da soja brasileira. Algodão tem que fazer, açúcar tem que fazer, milho tem que fazer. Então, acho que as pessoas apostaram em vamos prorrogar, faço isso depois, têm que fazer o cadastro se querem ter uma produção mais objetiva, mais transparente, com segurança jurídica. Aliás, como foi o discurso dos grandes durante o debate do Código Florestal. Lembro que foram eles que fizeram o grande discurso da regulação ambiental com vista à segurança jurídica da produção agrícola nesse país. Está aí, façam o cadastro. Sobre a questão da assistência técnica, agricultor familiar, etc., o ministro Patruz pode falar um pouco sobre esses dinheiros que estão chegando, além de outros projetos que a gente está tentando viabilizar via fundo Amazônia. Lembrando, lembrando que nós liberamos 400 milhões de reais do Fundo Amazônia para os estados. E os estados devem trabalhar em parceria com os agricultores familiares. Então, mostra também que possivelmente alguns estados não estejam praticando a melhor maneira da gestão do ponto de vista de incluir e viabilizar, porque 400 milhões de reais é muito dinheiro. E tem estado que não tem essa execução, tem estado com fraude na execução do cadastro. Nós temos alguns problemas. Agora, não quer dizer que daquilo que o governo federal puder dispor de recursos, nós vamos tornar disponíveis recursos para os agricultores familiares, sim, para que eles possam ter a consecução dos objetivos do cadastro. Então, com relação às hematérias, são órgãos vinculados aos governos estaduais. Como disse a ministra, Isabela, haverá um esforço conjunto da nossa parte no sentido de envolver cada vez mais os governos estaduais e os governos municipais. não são órgãos vinculados ao governo federal, embora a gente tenha uma relação de parceria, de cooperação. Há uma decisão da nossa parte para somar com os esforços sobre a liderança da ministra Isabela. Nós vamos buscar todos os nossos parceiros, organizações, entidades e movimentos ligados à agricultura familiar e à luta pela reforma agrária, no sentido de que eles se tornem também parceiros nesse processo. Primeiro, foi anunciado aqui, vamos liberar R$ 95 milhões para as ATERs, que são as assistências técnicas de extensão rural. Muitas vezes trabalham também em sintonia com as hematérias. Isso era feito imediato. Nós temos um prazo para nós, dado que é para fechar o CAR. Essas iniciativas nossas serão tomadas agora nos próximos dias. Tem aqui uma observação importante. O governo federal olhou para o INCRA e fez 100% do INCRA, que era a nossa responsabilidade. Os estados, em lei, lembro que essa decisão foi feita no Congresso Nacional, aliás, com o apoio de governadores e de prefeitos, à época. Nós fizemos reunião com secretários de meio ambiente e secretários de agricultura. Essa prioridade à EMATER ou às EMATERs deve ser dada pelos governadores. se o governador tem um estado com boa produção agrícola, ele tem que ter todo o interesse de ter seu estado regularizado do ponto de vista ambiental e priorizar os investimentos disso. Mas, nós, o Ministério do Meio Ambiente, gastar no total de 538 milhões de reais, sendo 400 milhões de reais do Fundo Amazônia, apoiando o estado. Lembro, por exemplo, o estado de Tocantins aqui tem 30%, 20%, acho que menos. Se a gente pegar o estado de Tocantins, vamos pegar um exemplo aqui, Tocantins, tem lá, 22,9% eles receberam 47 milhões de reais do Fundo Amazônia para trabalhar, inclusive, com agricultura. Agora, eu não sou secretária de Estado nem sou governadora. O que eu posso é viabilizar os meios para isso, e o fizemos. Se a gente for para o estado da Bahia também recebeu, tem os estados que estão fora. Põe lá os estados que estão apoiando o Fundo Amazônia, para vocês verem todo mundo que está listado, além dos da Amazônia. TNC, Amazônia. Vamos lá. Cadê? Recursos investidos. Recursos investidos. Cadê? Barco legal. Assim, ainda bem que eu não tenho dor de cabeça. Olha só, o Pará recebeu 15,9 milhões. Isso é convênio, não é Fundo Amazônia, não. Isso é convênio. Fundo Amazônia, cadê o Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia. Recursos investidos na Amazônia. Desculpa, isso é história. Isso é Fundo Amazônia, Bioma Amazônia. Pará, 15 milhões, Amazonas, 20 milhões. O Amazonas recebeu mais 30 milhões, está pedindo mais 30 milhões ao Fundo Amazônia. Isso é CAR. Tá? Tocantins, 40 milhões, Maranhão, 20 milhões. É só do fundo, fora contrapartido. Tá? Rondônia, 35, Roraima, 10, Pará, mais 82. O Pará tem dois, 15, porque eles são separados. Uma parte de sul é da parte norte. São 272 milhões. Olha aqui, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, todo mundo recebeu o dinheiro do fundo do Amazônia. E a performance? Olha as ONGs, já tem NC, com Mato Grosso e Pará, 16 milhões. O Amazon, mais 9 milhões no Pará, 25 milhões dedicados às ONGs para fazerem CAR. São projetos de CAR. Tá bom? Ali tem município, Alto Floresta recebeu 2 milhões. O único município que pediu o dinheiro no fundo do Amazônia foi Alto Floresta no Mato Grosso. Tá? Então, esses dados são todos publicados no site. Tá? Então, o valor, 385 milhões, mais do que a gente gastou de Mato Satélite. Volta antes. Volta a 1. Olha lá, aquisição, só o Ministério, 140 milhões, olha, 4 milhões, desenvolvendo o CICAR, 27 milhões, convênio com os estados. Porque a gente, fora o que a gente repassou, 385 milhões de fundo do Amazônia, meu Deus do céu, e não fazem? O que que não estão fazendo? Cobra deles, vamos cobrar deles. Os governadores têm que vir da conta do Cadastro Amentar Rural, sim. Tá? Como o governo federal, naquilo que era responsável com o INCRA, foi responsável e fez. E fizemos. Desenvolvemos um módulo, fizemos um módulo adaptado para o INCRA, foi feito capacitação do mesmo jeito, os superintendentes dos INCRA foram todos mobilizados, o Cadu teve que ir para, apanhou, feito um coordenário de mim, tá? Eu tenho que falar isso, que eu quase acabei com esse rapaz para ficar em pé, tá ok? E ele vai ficar, vai ficar, o Guedes, o ex-presidente do INCRA, todo mundo aqui, o povo aqui não quer me ver, tanto que eu cobrei, tá? Eu quero, eu quero, eu quero. Cumpriram. Por que a gente cumpre e eles não cumprem? Ué, governadores, façam o cadastro, venham para o carro, vocês também. Acho que essa é a grande mensagem. Uma pergunta aqui, Manaíra, do Canal Rural. Na verdade, são dois esclarecimentos. O primeiro deles, inclusive o diretor de Udara começou a esclarecer, mas eu queria mais detalhes de como vai ser feita a regularização e o cadastro em biomas que têm características específicas, como o bioma Pampa e o Pantanal, que tem ali características que não são identificadas muito claramente por imagens de georreferenciamento, etc. E também, quando e como vai ser feita a regulamentação das cotas de reserva ambiental? Bom, se você presta atenção no que o de Udara está fazendo, a cota, nós estamos fazendo um fluxo num novo sistema. Vai ser tudo automático. Imagina como é que você vai considerar o cara em São Paulo, na Mata Atlântica, comprando uma cota em Minas Gerais, na Mata Atlântica, ou comprando em Pernambuco. Então, esses sistemas estão todos sendo feitos. A discussão com o governo já foi feita do ponto de vista de quadro normativo. Agora, nós estamos desenvolvendo o sistema. Isso vai acontecer esse ano e está lá nos próximos passos. Agora, se há de convívio que eu também só posso lançar uma cota quando eu tiver um balanço de onde eu tenho demanda de cota. E, por isso, eu preciso do cadastro ambiental rural. As pessoas querem que a gente anuncie as coisas sem saber onde é que eu vou colocar isso, qual é a demanda, etc., etc. Então, nós estamos dependendo do cadastro, com 52%, nós conseguimos enxergar em Mata Atlântica muita coisa, na Amazônia muito mais. Qual é o estado, a região que tem maior desempenho de cadastro? É a Amazônia. É a Amazônia. Não é o Sudeste. Tampouco o Sul. Então, onde tem grande demanda de CRA. Irônico, a ironia é engraçada, porque quem tem demanda de CRA não faz o cadastro. Então, está aí. Mas quer o CRA. Então, é na alegria e na tristeza. Tem que fazer o cadastro para a gente poder avançar e fazer os regulamentos. Mas nós estamos desenvolvendo com base no que está colocado aqui o sistema, que também vai ser tudo automatizado, tudo transparente, tudo arrumadinho, etc., para que dê segurança jurídica ao mecanismo de CRA no país. sobre a questão dos biomas específicos, acho que o Deodorá pode conversar com você mais detalhadamente, mas ele pode falar alguma coisa. Agora, porque é muito longo, tem muita especificidade e ainda inclui o que os governos estaduais podem definir como regra. Eu fui informada que o Rio Grande do Sul quer fazer uma regra sobre Pampa, que o governo estadual estaria discutindo isso, como São Paulo fez uma regra, uma lei estadual sobre CRA, etc., em São Paulo. Então, as equipes técnicas estão conversando e vamos ver o que sai disso. Está bom? Ok, podemos encerrar? 5 de maio. Já está assinada a portaria número 100 do Ministério do Meio Ambiente. A publicação do Diário Oficial vai ser amanhã? Amanhã. A partir de amanhã, Renato. Já está? Não, depois não. A última pergunta, tá, gente? Eu queria saber se para quem já se cadastrou haverá alguma vontade. Como assim? Para quem já se cadastrou dentro desse prazo, haverá alguma diferença? Olha, a lei dá um prazo de um ano prorrogável por mais um ano. Ok? Obviamente, nós vamos verificar com os estados do ponto de vista de regulação ambiental como é que nós vamos trabalhar aqueles que já fizeram o seu dever de casa e terão prioridade, obviamente, nos PRAs, terão prioridade em CRAS, etc., etc. Tudo que for de benesses que a gente puder, daquilo que o governo federal tem em comando, nós vamos priorizar aqueles que cumpriram o prazo no primeiro ano. Agora, claro, que a lei acolhe, como a lei permite a prorrogação, eu não posso discriminar um conjunto do outro. O cara se regularizou e ele será beneficiado disso. Agora, óbvio que o primeiro olhar que nem receita federal, quem declara primeiro tem restituição primeiro. Então, quem declarou primeiro terá sua análise priorizada, etc., pelos estados e nós estamos exatamente tornando disponíveis esses módulos analíticos para essas situações que já têm regularização ambiental. Tá bom? Obrigada. Obrigada.